Eu não me importo se essas b****s não gostam de mim Coz, tipo, eu sou bonita Malvadona Uhum Como me cripto diz gig Femme, Fetel Eu não é linda Eu sou Gisela E na web 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 Pra ele, Sofia, quem é ela? A mulher E pra esse lost Franga milanesa Chocando a dinastia Ruivo e japonesa Ouvi por aí que sou seno cinegalesa Vê se encontra se to aqui, oh que beleza Don't know me Eu sou Gisela Remember my name Coz, I'll see you in hell Yeah Icon star, she's one of a kind Call me Spain fashion doll I'm ready to fly Spooky bitch realness High concept couture Queen of the shadows Keep you burning for more Thought she was dead Not a bitch I came back This ghoul might be running But I always survive You'll hunt for your life Look too feared, can't deny If this queen's up They'll be dead, no survive I'm her, 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 her She, 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 she Take a pic, it's me, 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 me Tell your friends this her, 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 her Release, release, release the piss Liberty guys here Shake it like a plague Preciate, they destroy me Mataram no croquis Mas no kage, sushi Muito rubble, amulife Te necessito, vou sempre Supe, supe, sua malda satanisa Chupa cabra de calcinha Minha lingua alma Pois morro, bitch, ela assacima Não tenta me derrubar Põe pra saber se já Eu sei que vai soltar Quando a coroa eu ganhar Dá uma olhada, Nicky Vai crescer diabos Apesar tipo bebê bicho dançar Triste vai ser uma sá I'm evil Tudo que você me pede Eu pego e contradigo Segura teu deboche Por que não cola comigo? La reina delacente Entrando na sua mente Mas não olha de perto Não me toque apenas sente Vigia xilamida É a dona dessa rave Bahiada na malícia Amabossa says baby Te deixando ser crazy Desgrave a galera taste Sou ácida alistástica Mas não experimente I'm sorry Infelizmente Ninguém pode fazer O que eu faço, então não entendo Cause I'm her, 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 her She, 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 she Take a pic It's me, 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 me Take your friends It's her, 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 her I'm her, in her then What a fuck, man, no chum Com toquinho fan X ao queen Editando o meu in na Tabela Tá engraçada Preventurbinada Um cara é simpática Cama-me-los pra vara Jock-strap da cromate Eu te assifico E pra entrar no jardim Descavosa me lutar A senhora e a chiringa Os donos do negócio Usu párbaro pra uma sócia Mas agora sem treta Até descubro a silueta Pra pular empatia Pois no topo do medo Tô, eu voto Subside, guess who? This spotlight ain't for you I'm the king of sin and lust It's that bitch Narcissus Grãos all across the board Very nice goods and monarx But now nice ain't living Get fucked bitch I'm your king I can slay in boobs and heels Be vicious and be real Be pretty using him So if Captain's still not safe I'm her She, 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 she Take a pic, it's me, 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 me Tell your friends this her, 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 her I'm her I'm her I'm her Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma